Acabei de chegar aqui na caixa postal e aí tinha um cartão japonês aqui pra mim, né? E o que mais me chamou a atenção, os cartões japoneses são sempre assim, tá? Eles são meio que, é... meio que assim, é... como se diz, padrão, tá? Normalmente é assim, bem tranquilo, você vem aqui, tudo... Inclusive ele pode mandar isso aqui até como um cartão postal, já recebi assim também. Só que esse veio com envelope e um endereço pro meu endereço, né? Mas o que eu achei mais interessante nesse cartão, foi um cartão de FT8, tá? É... 2022, janeiro de 2022, já tem um ano ele mandou esse cartão pra mim agora. Não sei se ele errou, botou 2022, era 2023, mas tudo bem. Eu já conferi lá no contato, tenho contato com ele em 2022. É... o que acontece é o seguinte, ele está justamente nesse... nesse estado aqui, ó. Fukushima. Fukushima foi onde nós tivemos aquele incidente ali com a usina nuclear de Fukushima. Tá ok? E... E ainda tem muita radiação por lá, ou seja, de repente ele foi uma das pessoas que... Que não saíram de lá, é o Dan, o nome dele, né? Uma das pessoas que... que não saíram de lá. Eu conheço outros que... que mandam mensagem em telegrafia dizendo... Não esqueçam de Fukushima, pois ainda há muito vazamento de... de... É... urânio, né? Há muito vazamento nuclear aqui. Ou seja, é sempre bom levar isso à atenção de todos, Porque ainda há muito... é... Muitos vestígios de radiação por lá. Tá ok? O mundo não está livre aí de Fukushima, tá? Atenção aí, galera... Do Greenpeace, a galera da... É... Preservacionista, os governos... É... Sãoções e etc, etc... Devido a Fukushima. Por favor. Vamos ver isso.